Na BR-101, no estado do Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 15 quilos de pasta base de cocaína. Os 15 tablets estavam dentro de um carro, embaixo do banco do carona e em um fundo falso. O motorista disse aos policiais que pegou o veículo em Governador Valadares e que receberia um valor para entregar a mercadoria em Vila Velha. Informou também que sabia da existência dessa substância que estava escondida dentro do veículo. O condutor foi encaminhado junto com o entorpecente para a delegacia de Cariacica, na Grande Vitória. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicometes Felício, outras informações dessa ocorrência.